Muito bem galera, vamos de Heavy Truck Simulator, vou jogar no PC e hoje a gente vai levar cortes bovinos para Goiânia, Goiás, alô galera de Goiás aí do meu canal, um forte abraço para vocês aí, toda a galera aí de Goiás, Goiânia, geral aí, que curte o meu canal. Vamos levar cortes bovinos, vamos aqui pegar a carga, a carga está logo ali, esse caminhão é muito bonito, galera, está amanhecendo no jogo, está amanhecendo e vamos lá então aqui no Heavy Truck Simulator, vamos dar uma arranha aqui, bacana. Essa carga, galera, está valendo 11.600 reais e 80 centavos, vamos lá. Olha ali a carga ali, vamos manobrar aqui bem tranquilão, manobrar bem de boa aqui, para a gente não fazer nenhuma cagada. Eu sempre faço cagada, eu já ia falar, gente, mas eu que faço sempre cagada, bato direto. E aqui dá mais jogar aqui, mano, estou jogando teclado aqui no PC e às vezes é meio complicado, mas dá para jogar de boa. Esse é o caminhão, olha só que bonito, né? Está muito lindo, cara, está legal. Vamos embora, vamos embora agora entrar aqui dentro do caminhão. Beleza, agora sim. Vamos lá então, vamos embora. Está chegando agora, se inscreva no meu canal, deixe o like, deixe o comentário. Está rolando promoção, quando o meu canal fizer 100 mil, eu vou dar meu volante G27 para a pessoa que mais comenta, a pessoa que mais participa do canal, vai ganhar aí o meu G27. Então, comenta aí. Ô, carro maluco passou ali, mano. Então, comenta aí. Quem é fiel ao canal, será recompensado. Vamos lá. Galera, eu estou emulando esse jogo no PC, tá? Eu baixei o BlueStakes. É um programa pesado. Vamos falar a verdade. É pesado, não é leve o BlueStakes. Para você usar aí no teu computador, você tem que ver se o seu processador Ele tem lá o lance da virtualização. Você tem que ir lá na BIOS da sua placa-mãe, entrar na parte lá do processador e ver se o teu processador tem a virtualização, né? Se ele não tiver a virtualização, mano, já era. Não tem como você jogar jogos Android no PC. Você tem que pesquisar aí no YouTube. Quer ver melhor, mano? Pesquisa no YouTube. Como instalar o BlueStakes no PC. Aí você vai ver lá as paradas, mano. Vai ver que é complicado. Mas é bem legal. Bora para Goiânia, Goiás. Vamos levar corte dos bovinos. Essa viagem não tão completa assim, galera. É, praticamente completa, né? Vocês estão vendo aí que eu estou jogando no teclado. Estou jogando no teclado, mano. É por isso que o boneco está... A mão do boneco está meio arisco aí, mano. Animal arisco. Vamos lá, vamos de boa, hein? E você que quer mais vídeos de Heavy Truck Simulator, deixa aí nos comentários. Deixa o like para eu saber aí. Se você gostou ou não do Heavy Truck, né? Vamos lá. Chegando aqui no pedágio, bora apagar. Aqui é automático. Já descontou. Muito legal. Agora, com certeza, vai carregar o novo cenário. Bora, bora. Aí, carregando o novo cenário. Bem rápido. Vamos lá, então. Soltei o freio de mão. Vamos embora. Quero agradecer a galera que está chegando junto aí nas lives. Muita gente se inscrevendo no meu canal. Muito obrigado. Bora ir para 5 mil. Daqui a pouco, 10 mil. E olha os buracos desta estrada, mano. Olha o buraco. Meu Deus do céu. É o Brasil. É a cara do Brasil, mano, essa estrada. Olha só. Caraca. Cada buracão, mano. Olha, olha. Caraca. Parece que caiu um meteoro, mano. Caiu um meteorito na estrada e fez esses buracos aí, ó. Caraca. É difícil até de desviar aqui, mano. Tem que ter jogo de cintura para desviar. Ó, ó, ó. Caraca. Olha só, mano. Caraca. O Eotrux Simulator tinha que ser assim também, hein. Eu não acredito que lá na Europa as estradas são perfeitas, mano. Não acredito não, hein. Cara, deixa eu ultrapassar esse busão aqui. Esse busão está me atrapalhando. Dá licença, busão. Sai, voado, mano. Ah, você está muito lerdo, mano. Está muito lerdo. Vambora. Deixa o lerdo pra caraca. Aí, agora sim. Bora, vambora. Esse trecho aqui tem muito buraco, mano. Mas é legal porque torna fácil que o jogo fique mais realista, né? Agora, eu só não gostei muito do... Assim, o jogo Heavy Truck é muito bom. Mas o Lancer aqui demora muito pra chegar na cidade. Demora demais. E pra quem vai jogar no celular, fica complicado porque a bateria vai pro brejo, mano. A bateria vai pro brejo. Aí, como é que um cara vai ficar jogando 40 minutos no jogo no celular? Tipo, o meu celular esquenta pra caraca, mano. Esquenta muito. E ele é de vidro. A galera vai falar que o meu celular é de rico. Não, não é de rico. Não é de rico. É um Z2. É um Sony Xperia Z2. E ele esquenta. Então, não tem como jogar esse jogo no celular. Que esquenta demais. Mas o jogo é ótimo. É muito bom, cara. Pra jogo de celular, esse aqui tá ótimo. Tá de parabéns. Tá muito bom. E os buracos continuam, mano. Caraca, é muito buraco, mano. Muito buraco. Caraca, é uma buraqueira do caraca, mano. Olha, o cara passou varado ali, mano. Agora acendeu o farol, né? Já tá escurecendo já. Cor do sol. Cor do sol. Vamos lá, galera. Quem tá chegando, ó. Se inscreva no meu canal, hein. Se inscreva no meu canal. Deixa o like. Comenta. Tá tendo um sorteio também no canal do Black Mario. O link tá na descrição. Ele vai sortear um PS2, cara. Corra, PS2 e mais 10 jogos. Tô no canal dele e fizer mil inscritos. Então, ó. Cola lá, hein. Tem que tá escrito no meu e no dele. Tá aí na descrição o canal do Black Mario. Mandar um salve pra galera que tá sempre comentando nos meus vídeos. Puxa, era pra ter pegado o nome. Esqueci de pegar o nome da galera. Caralho, meu nariz. Mano, tô ultrapassando todo mundo aqui. Tô, tô veloz e furioso, mano. Bora, vambora. Pra chegar logo. Aqui a viagem demora. Demora pra caraca, mano. E os cortes bovinos... Tem que chegar logo no açougue. O seu João já tá me ligando. Já cadê os cortes bovinos? Cadê? Tem galera que quer comer rabada. A galera quer comer mocotó. Quer comer língua, orelha. Então, bora levar, mano. Pois é, tem gente que come orelha, mano. Orelha, língua de boi. Tem gente que come até os textículos do boi. O saco do boi frito. Os caras são fogo. A galera come de tudo. Deixa passar nada. Galera, meu irmão. Come pra caraca, mano. Come muito. Aí, tá anoitecendo no jogo agora. Tá bonito, tá bonito. E os buracos continuam. Tô tentando aqui desviar. E não tá dando. É uma buraqueira do caraca. Então, vamos lá. Nossa. Eu não tô nada devagar aqui. Tô nada devagar, mano. Porque a gente tem que andar rápido. Calma que eu tô chegando. Calma que eu tô chegando. Calma que eu tô chegando. Eu tenho que estar toda hora, ó. Mexendo no volante pra deixar ele... Certinho, tranquilo. Opa, vamos embora. Bora dar devagar aqui. Tem um carro ali na frente. Opa, pedágio? Acho que a gente vai mudar de cenário agora, hein. A gente vai mudar de cenário. Vamos lá. Depois do pedágio. Tem pedágio aqui, não? Não tem. Ah, vou passar esse carrinho aqui, então. Não tem. Vou passar esse carrinho aqui, mano. Aê, garoto. Vambora. Eu pensei que tinha pedágio aqui, mano. Deve ter ali na frente. Ali, eu vou tomar uma multa agora, de graça. Não? Olha lá. Ah, tá. Mudou de cenário. Vamos lá. Bora. Onde os cachorros tão latindo aí, ó. Não sei se tá aparecendo no vídeo. Tô quase chegando, galera. Tô quase chegando. Quem quiser baixar esse jogo, você que tem... O celular Android aí, você pode baixar, mano. O teu celular. O celular. O bom desse jogo, que você já vem já com uma graninha, né? Você já vem com uma graninha, cara. Bastante dinheiro. Na próxima, eu vou tentar comprar outro caminhão. Vou descartar esse e vou comprar outro caminhão. Eu tenho gelado desse caminhão. Quero outro. Ó, a gasolina. A gasolina tá acabando, a gasolina. Aqui também tem que parar pra dormir, né? Aqui é igual o... Tem que parar pra dormir. Falta pouco. Falta pouco. Acho que é só esse trecho só, mano. Eu acho. Não tenho certeza, não, galera. É só esse trecho. Goiânia é muito longe. Eu tava em São Paulo, né? Agora a gente vai rapidão aqui, tranquilão. Bora ultrapassar aqui. Valeu! Obrigado! Tô jogando esse jogo através da minha placa de vídeo, galera. Porque pra rodar esse jogo, você tem que escolher. Ou você roda pelo processador ou pela placa de vídeo. Eu resolvi escolher a placa de vídeo. E tá bem legal. Esse jogo... Ele não é tão pesado assim, digamos, pra rodar. Na próxima, eu vou colocar através do... Vou fazer ele funcionar através do processador pra ver. Eu ainda não testei pelo processador pra ver se é bom ou não. Vamos lá que eu tô chegando, hein? Tô chegando em Goiânia. Ah, polícia! Caraca! Passei direto, mano. Ah, fica pra trás, polícia. Não vou parar, não, mano. Também na velocidade que eu tô, eu não tenho nem como parar, né, mano? Não tenho nem como parar. Aqui eu tô no talo, mano. Aqui é no talo. A gente vai ultrapassando todo mundo. Vambora. A gente vai, ó, rapidão. Mais um carrinho para ultrapassar. Valeu! Essas viagens demoram muito. Demora pra caraca, mano. Tô chegando? Não? Não? Nenhuma placa. Nenhuma placa dizendo... Não, nenhuma. Opa, tem uma placa ali, mas... Não dá pra ver. Acho que eu tô chegando ali, galera. Tô chegando. Acho que eu cheguei. Tinha que vir, eu tinha que entrar aqui, mano. É aqui que eu tenho que entrar. Não! Não. Bati. Eu pensei que era... Eu não olhei no mapa. Eu ia passar direto. Bora dar uma ré aqui. Cheguei. Cheguei aqui de boa. Vamos lá. Bora, caminhão. Vamos prestar atenção. Esse mapa, ele... Com esse ponteiro grande aí, você acaba passando aqui da rua. Vamos ver onde que eu tenho que virar. Qual a rua? Acho que é a próxima. Tem que virar aqui. Dá um viradão. A entrada é aqui, né? É aqui, é aqui. É aqui mesmo. Cheguei. Aê! Mole, mole. Bora parar aqui de boa. Galera, vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Deixe o like, deixe o comentário. E compartilha com seus amigos no Facebook. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima. Fui! E...